As lojas do centro ficaram bem movimentadas, as filas se formaram desde cedo. Por causa da pandemia, a entrada de clientes foi controlada e todos precisaram seguir as orientações da vigilância sanitária. O Rogério está aproveitando para pechinchar. Essa é a terceira loja que ele visita. O que eu percebi na Black Friday é que tanto na loja física quanto no site tem os mesmos produtos. A diferença é que às vezes na loja física é mais caro e na loja virtual ela sai mais barata e com frete, a maioria das lojas com frete grátis. Essa loja abriu às sete da manhã e não tem previsão para fechar. A gerente garante que os descontos chegam a 80% e na opinião dela o consumidor está comprando mais os eletrônicos. Devido à pandemia, as pessoas ficam mais reclusas em casa, então procura conforto, diversão, então celulares, televisor, a procura maior é nessa área de tecnologia. E você sabia que mesmo em dia de promoção, o consumidor tem direitos garantidos por lei? O consumidor, por exemplo, precisa compreender que o prazo legal de 90 dias para os bens duráveis como garantia não é liberalidade alguma, mas sim garantia estabelecida por lei. A nota fiscal, por exemplo, também não é mera liberalidade do fornecedor, mas sim um dever do fornecedor e um direito do consumidor. Geralmente, na primeira semana depois da Black Friday, as reclamações aumentam no Procon. As principais queixas são produtos com defeito e solicitação de troca. Nas compras pela internet ou por telefone, o consumidor tem sete dias para se arrepender ou cancelar a compra. As opções são ter o dinheiro de volta ou trocar por um outro produto. Aí o cancelamento não precisa ter nenhum motivo. São direitos que devem ser respeitados pelos fornecedores e de pleno conhecimento de todos os consumidores.